Super Book leva as crianças a muitas aventuras da Bíblia, onde elas conhecem a Deus, seus planos e como Ele nos traz grandes ensinamentos em amor. De Gênesis a Apocalipse, esses vídeos de última geração ensinam poderosas lições bíblicas enquanto divertem as crianças. No episódio Deixe Meu Povo Ir, você conhecerá Moisés, um príncipe que fugiu do Egito e tornou-se um pastor de ovelhas. Descubra como Deus o capacitou para desafiar Faraó, libertar os escravos israelitas e conheça todos os milagres feitos. Super Book, que aventura comece!